Beleza, olha aí de novo, olha só pessoal, não fique decepcionado, não fique com raiva As videoaulas, estou elaborando uma videoaula bacana aí pra continuar Aquela lá do esboço que eu fiz, o cabelo, a gente vai continuar até o fim, tá? Mas eu tinha que fazer esse vídeo pra fazer uma propaganda de um canal que eu criei Um canal bacana pra criança, pra bebezão De repente você tem aí um filho que não deixa você lavar os pratos, que é só chorando, que é só enchendo suas paciências Se inscreve lá no canal e coloca os vídeos pra me assistir, você tá entendendo? O link tá na descrição, aí eu trouxe esse vídeo pra mostrar pra você o conteúdo que a gente passa lá, tá ok? E você não esquecer de novo, pula a propaganda, né? Não faça isso, não pula essa propaganda dos vídeos, curte, compartilha, se inscreva nesse canal, tá? Pra não perder aí o conteúdo, beleza? Mas não se esqueça de se inscrever num link que tá abaixo desse vídeo, que é o link do canal do bebezão Ok? Então é isso aí Tchau 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 Tchau